Pratique, tá? Faça resumos ou ensine alguém. Quando a gente fala que vocês precisam praticar a informação recebida ao longo do dia, pra que essa informação ela vá pro córtex cerebral, isso significa o que? O que é praticar? Praticar pode ser na forma de resolução de exercícios ou na forma de fazer resumos. Então, se você assistiu uma videoaula, por exemplo, ou se você assistiu uma aula presencial, assistiu um vídeo no YouTube, enfim, aquela informação que você teve acesso naquele dia, é interessante que você faça um resumo dessa informação. Quando a gente escreve, a gente exercita alguns movimentos que vão também ajudar a fixar essa informação. Escrever com papel e caneta não é digitar. Na digitação, esses movimentos passam estímulos menores, então eu preciso escrever, escrever ajuda muito. Por isso que a gente fala em fazer resumos ou ensinar alguém. O que é ensinar alguém? É você compartilhar com uma pessoa aquilo que você aprendeu hoje. Então, aquele exemplo que eu falei pra vocês de estudar em grupo, na véspera da prova, os alunos se reúnem na faculdade, aí tem uma pessoa que domina um pouco mais o assunto, que ensina os colegas. Essa pessoa que domina um pouco mais e que está ensinando, ela está praticando. O fato dela estar praticando vai fazer com que aquela informação realmente seja fixada e ela tenha essa informação de modo definitivo. Ela aprendeu. Enquanto os outros que estão passivamente ali ouvindo a explicação dessa pessoa, eles estão, de certa forma, até entendendo. Muitas vezes tiram até uma boa nota na prova, mas é aquele aprendizado, ou melhor, é aquela memorização apenas no sistema límbico. Então, foi lá, fez a prova, e no dia seguinte não lembro de mais nada. Então, tenham essa prática, pessoal. Façam resumos. O resumo pode ser feito enquanto você está assistindo a aula, se você é aluno, enquanto você está assistindo a aula do professor. Vai escrevendo, vai anotando a explicação dele. Não é reproduzir o que está no quadro, o que está na aula, mas vai anotando a explicação, o que ele está falando. Ou então, se você for estudar a partir de um livro, faça um resumo, tá? Daquilo que você está estudando. Ou então, compartilhe com alguém. Mas tudo isso precisa ser feito no mesmo dia, tá? Então, estude um pouco, mas todos os dias, ok? Não na véspera da prova. Não deixe de dormir para estudar. E estude fazendo resumos, ou então ensinando alguém, tá? Ensinar alguém, isso, de certa forma, pessoal, ajuda muito. É uma prática muito boa. A gente precisa praticar. Então, aquela informação que você recebeu, precisa ser praticada. Pode ser resolvendo exercícios, situações, problemas, também é possível, né? Ou fazer resumos ensinando para alguém. Isso ajuda muito. Então, quando a gente estuda em grupo, né, na realidade funciona para aquela pessoa que realmente chegou no grupo estudada, né, e vai compartilhar com o outro. Caso contrário, tá? Eu não vou ter efeito. Então, ensinar é algo que ajuda bastante. Então, eu vou ter efeito. Obrigado.